A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta, apresentação Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aquele solzinho, é, então tudo ótimo, é, aqueles, vamos ver, a falou fora, olha, olha essa imagem, olha ali, choveu, né, está molhado o piso da calçada, aquele solzinho de fim de tarde, né, Zé, começa a esfriar, tal, olha esse solzinho que vem ali, pessoal sentado tomando um solzinho na praça, crepúsculo de jogo, é, como diria o locutor poeta, a noite chegou assassinando o dia, né, não tinha assim? A noite com seu manto negro, o locutor poeta, Alberto Neto, mas poeta, é, mas eles faziam uma satinária, tipo do fio de jovem, Alberto Neto, a Rádio Camanducaia, falando para a capital, cochichando para entrar, como é que a gente imaginou que antes a Rádio Camanducaia aqui falava, e hoje a gente pode fazer uma Rádio Camanducaia, com imagens da Praça Armatriz, né, e tinha até aquela propaganda, era na Praça Armatriz, e o nosso Dair Batista, eu queria ligar para o Dair Batista, aí falava o seguinte, é, Rádio Camanducaia, uma potência, anuncie nessa emissora, pelo amor de Deus, enlatado, só doce, porque enlatado que é o seguinte, passavam, é, séries, né, então, seriados, e vinham numa lata, né, para passar o fio Clique no botão. Meu Deus, o que foi? Foi comigo? Clique no botão? Não. E aí, tinha-se a propaganda da Praça Armatriz, a gorda e elegante, né, o manequim GG, né, tudo assim, e depois falava assim, até o número é gordinho, Praça Armatriz, 88, né? Eu acho que comentei uma vez com você que o Bonduque trabalhava na... Antônio Bonduque? Ele trabalhava ali naquele quadro que era do São Paulino, do Didu Morumbi. Didu Morumbi? Ele fazia, se não me engano, um mordomo lá, o... Fazia? Ah, que bom! Ah, que bom, é, se não me engano... Estou aqui, Milo! Se eu não me engano, se alguém der um toque aí para o Bonduque, se ele confirmar ou não... Só um dia, o Bonduque... Aonde andará Antônio Adib Bonduque? É, da pênalti, trabalhou com o Zito, Zito Garcia levou o Bonduque para a prefeitura. Aliás, viu, já que você falou da prefeitura, deixa eu primeiro, deixa eu pegar o boa tarde do nosso plenarinho. Vamos falando, vamos falando. Eu pedi só para o Espoletinho, Espoletinho, dá só um retorninho para mim que eu... Não precisa lembrar, já está implícito. É, já está implícito. O cotonete aqui, agora estou ouvindo melhor. Lembra o cotonete? E quando não tinha cotonete, palito de fósforo? Ah, pensei que você ia falar do jogador, cotonete. Tinha um cotonete? Eu não lembro do cotonete. Tinha um cotonete? Tem um nadador, cotonete. Ah, o nadador. Nadava, cotonete? Cotó. Cotó. Era cotonete. Eu não lembro do cotonete. Depois ele foi trabalhar com o Jô Soares, ficou muito tempo trabalhando com o Jô Soares. Ah, é? Ele era o secretário e fazia. Eu não lembro do jogador cotonete. Ele era o torcedor do Corinthians, tem razão. É, o cotonete era o torcedor do Corinthians. É aquele o... É o alfinete que jogava a bola. O negro, o negro. O alfinete era o jogador. O chefe que a gente mostrou uma vez, naquelas fotos com o nosso... O alfinete é o torcedor. É, que a gente mostrou aqui, levava aquelas faixas do Romão Calçados. A gente mostrou, Copa do Mundo, que a gente mostrou aqui umas fotos com o nosso Tiago Nunes, lembra? É, era isso. É, lateral era o alfinete. Era o alfinete. Porque era cabeçudo, né? O alfinete... Cotonete. Cotonete. Agora, eu tinha um nadador, o Cotó, ele era aqui de Mairim, mas nadava lá em São Roca. Era o Cotó. Depois ele... Ele trabalhou no Corro? Ele parou, ele parou, começou a fazer negócio de teatro e tal. Ele trabalhou no Renato Aragão? Ele trabalhava com o Jô Soares. Ah, o Jô Soares. O Jô Soares, ele era secretário dele e fazia, quando o Jô Soares estava no SBT, ele fazia também a parte de som, essas coisas. Verdade. Ele levava uma xicrinha? Não, não, ele fazia o som, uma coisa assim. Poxa, onde anda o Cotó? Ah, não sei mais, ele há muitos anos. A última vez que eu soube dele era isso, ele trabalhava com o Jô Soares. Trabalhava com o Jô Soares. Ele foi fazer teatro, andou fazendo teatro, virou ator e tal. Pode fechar a espolitinha na nossa bancada, eles estão simpáticos na nossa bancada, Praça Armatriz. O gordo, elegante. E tinha aquela também, se deu seis da manhã, o relógio não despertou, jogue fora o galo, porque o relógio foi consertado em Jorge Relojueiros, né? E tinha aquele que pintava a carroça também, né? Pintamos a carroça e empapelamos o burro, né? Pra não... Fala de próxima. Aquela das rádios também era... Ah, das... E sabe que tinha lá... Que ele chamava a... Ah, não, tem o seguinte, Rádio SOS de Socorro, Rádio Fóriu de Paraty, Rádio de Rancharia, não lembro qual que era. Ele tinha o seguinte, de Cabo Frio era a Rádio Panela Quente de Cabo Frio, Rádio Garrafão de São Roque, e tinha igual se a gente falasse, Rádio Bomba de Granada, se pegasse os bairros aqui, né? Rádio Bomba do Granada, né? Que mais poderia ser? Rádio Jateve do Cambará, já teve escola de samba, já teve time de futebol, né? Rádio Vinho de Canguera, né? Que você poderia dizer, Rádio Pontilhão de Mailaski. O que você poderia ter? Rádio Espírita do Centro, né? O que eu não poderia ter? Poderia ter aqui, mais aqui. Poderiam ter várias emissoras pelos bairros, né? Rádio Monções do Bandeirantes, né? Raposo Tavares, podia ser, não, tem um monte, né? Dá para criar aqui em São Roque também. Dá para criar, por exemplo, faço sugestão, só falar o bairro que a gente cria, né? E foi uma época, assim, de ouro do rádio, né? De ouro? Eu via muito rádio. Não, show de rádio. E aí aconteceu o seguinte, o Odair Batista. Rádio Constelação do Jardim Cruzeiro. Muito bem! Essa foi boa! Essa Rádio Constelação do Jardim Cruzeiro. Olha, o Roque Roberto do Prado disse que ele conheceu o Cotonete no Pacaembu. Torcida Corintina, respeitava ele demais. O Oscar Verzola, boa tarde, excelente a tarde a todos. Legal, o pessoal está acompanhando, o Marquinhos da FanFan. Ele está em Leme. Não, então, nós estávamos conversando antes do programa. Ah, da, 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 do, de uma página que ele nos incluiu, que é a página de lembrança, saudosismo. Como é que chama a página? Como é que chama a página lá? Tempo de Infância. Tempo de Infância. O Paulo Roberto, Rádio Canal do Espuleta. Canal do Espuleta, Rádio Biribinha do Espuleta. É, se podia colocar essas daí. E porque o Daíro Batista, ele fazia a Rádio Camanducaia. E aí, ele saiu da Jovem Pan e foi fazer a Rádio Camanducaia lá na Rádio Globo. Mas só que teve uma briga judicial, porque ele não podia usar a Rádio Camanducaia. Então, ele criou a Rádio Coreto lá na Rádio Globo. E na Jovem Pan, no show de rádio, eles lançaram o Rádio Itinerante. Aliás, até um dia, como que era, Décio Descartes Descartes? Como que é Décio Descartes? Eu tenho meu amigo, ele mandou uma homenagem que foi feita a Itapuã. Porque eles pegavam, assim, uma cidade. Então, hoje, o Rádio Itinerante vai homenagear São Roque. E aí, fazia, ele mandava os personagens, não falava... É, falava assim, lá em São Roque, Zé Balaio. Então, pegavam essa música que o prefeito Cláudio Góes dedica à sua esposa Mazé, que ontem colheu mais uma rosa no Jardim da Vida. Aliás, essa informação é verdadeira. Parabéns, Mazé, que ontem colheu mais um cravo no Jardim da Vida. Parabéns a Mazé, completou mais um ano de vida. Parabéns, Mazé, completou ontem 36 anos. Ah, é? Lembranças? É um pouquinho, mas ela já é avó, né? Mas é um pouquinho. Lembranças da minha infância e uma viagem à passada. É, lembrança... Muito legal. É legal, tem umas coisas bem legais lá. Bem legais. Rádio Camanducaia, agora cinco vezes mais potente, 4 watts de potência. É que quando a Jovem Pão aumentou a potência, eles usavam Rádio Camanducaia. Mas isso aí, bem legal. Bom, esse aqui é o aquecimento do programa, só para avisar que o programa já está no ar, né? Queremos comunicar que o nosso programa já está no ar, com imagens ao vivo da Praça da Matriz de São Roque. Bom, deixa eu começar o programa aqui. Polita Bellini está assistindo o nosso programa. Ah, é grande, Polita. Aliás, por que... Zé Galinha também. Zé Galinha também. Luiz Rabi. Luiz Rabi também está acompanhando. Por que Rabi? O apelido Rabi, nada mais verdadeiro que o apelido. O que significa Rabi? Deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar. E por que o apelido do... Porque o nome do Polita é Paulo... Eduardo. Paulo Eduardo Bellini. E por que ele é chamado de Polita, hein, Zé Fernando? É uma polêmica. É uma polêmica, né? Não, mas você sabe a origem do apelido dele. Eu falei que eu sabia que aconteceu uma coisa. Você contou o apelido e ele contestou. Não, não, não. Não fui eu que coloquei. Eu lembro que nós fomos fazer lá um teste de futebol de salão, uma equipe de futebol de salão que estava fazendo equipe de garotada. Certo. Isso eu lembro, não sei se ele vai lembrar, mas eu lembro. Mas você lembra, você estava lá. E alguém perguntou para ele, você joga onde? Ele falou, eu jogo em todas as posições. E alguém brincou, ele é o Polita. Agora eu já não sei se ele... Ele é poliglota, alguma coisa assim. Polivalente. Polivalente. Alguma coisa desse jeito. Essa é a origem do nome dele ser Polita. Então eu achava que era esse, mas ele disse que não é. Então é porque não é. Pronto. Se ele não está confirmando... Eu acho até que foi meu tio Batuíra que começou a brincar com... E por que o seu tio chama-se Batuíra? O que é Batuíra? Batuíra é um passarinho do brejo. Ah, Batuíra. E eles estavam ali naquela região que hoje é do Bandeirantes. Ali era um brejão, hein? Urbanizado. Ali era um brejão. Ninguém queria morar ali, viu? Já é um cartão até... Aí eu conheço um cara que foi esperto, que comprou quando alagava e agora ficou bom. É. Então, e eles estavam lá, ele e Paulo Rocha. E escorregaram, caíram. Daí, acho que Paulo Rocha falou, isso está parecendo um Batuíra, né? Que é o passarinho do brejo. E acabou pegando. E ficou. É, ficou. Poxa, apelido é uma coisa impressionante, né? Entendeu? É igual o índio, o índiozinho. O índiozinho que chegou para o pai e falou, pai, por que aqui na família todo mundo tem nome diferente? Ah, pai... O índio usa artigo, né? O índio já começa falando, o índio vai fazer... Até me gozar disso que o índio vai, né? O índio não usa o artigo, né? Não. Aí, uma vez, contrataram um redator lá para a Jovem Pan. E o pronome não é mesmo. É, é, o índio, o cara, o redator, ele não escrevia assim, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele falava assim, presidente Fernando Henrique Cardoso, aí o locutor, o Ciro César Silvério falava assim, porra, contrataram um redator índio, ele não usa artigo, ele coloca, presidente Fernando Henrique, prefeito ou não, ele não usava, é tudo direto, ele foi contratar um redator índio. Mas é o seguinte, aí o menininho índio, câmera de mim, câmera de mim, o menininho índio chegou e falou, falou, é, falou, pai, pai, por que nós temos nomes diferentes? Cacique explica. Quando seu irmão nasceu, Cacique botou a cara para fora da oca e olhou, tinha um touro sentado. O irmão chama touro sentado. Quando nasceu seu irmão, Cacique botou a cara para fora da oca, olhou, tinha uma nuvem branca por cima da nossa tábua, entendeu? Nuvem branca. Entendeu agora, ô, camisinha furada. É, meu Deus. É, teram todos esses nomes assim, né? Mas vamos começar o programa, vamos começar a trabalhar. Dá um retorninho para mim. Pouca turma já sai fora do programa. Não, não saiu fora porque eu vi que foi aumentando a audiência. Eu estou dizendo uma coisa para você, viu? Eu estou aqui a ouvir piada. É, eu acho que o pessoal quer ouvir piada. Atenção. Atenção, vocês gostaram da piada? Posso contar mais uma piada aqui para levantar a audiência? Ih, caiu, caiu um ponto. Vamos falar do programa aqui. Então, Polita é porque ele era polivalente. Não, eu achava que era isso. Paulo, Paulinha, Paulinha, Paulinha. Outra coisa aí, eu não sabia. Eu lembro disso e eu me recordo que não estava só ele. Nós éramos vários garotos que estavam fazendo esse teste. Eu não lembro se era para que time que era, que ia formar um descampeonato. Como não era organizado o futebol a todos os níveis, em todos os lugares do Brasil, era assim, tinha o time principal, depois ele tinha um aspirante que era encostado, era muito próximo e tinha juvenil e acabava ali. Abaixo de juvenil era só brincadeirinha. O aspirante era o segundão ou era o júnior? Porque no começo, no começo do futebol, ainda amador, tinha primeiro quadro e segundo quadro. Quando ele virou profissional, acabou sentido de segundo quadro. Então, eles fizeram o aspirante, que era aquela garotada, porque eles começaram a pegar garotada juvenil. Eles já pegavam ali com 17, 18 anos, 16 anos, formavam aquela equipe juvenil. E era difícil você tirar dessa equipe e pôr no profissional. Então, eles tinham o aspirante, isso não era no Brasil, era no mundo inteiro. Aliás, no mundo inteiro ainda existe, aqui é que se parou. Eles têm campeonatos de reserva, que eles chamam lá. Eles não chamam de aspirante, eles chamam de reserva. Ah, é? É, exato. Você separa um grupo... Quem que está liderando o campeonato espanhol de reservas? Ah, meu filho, isso para mim é demais. Eles já não gostam do profissional, imagina o de reserva. O profissional já é ruim, imagina o de reserva. Então, o campeonato de aspirantes que tinha, a TV Bandeirantes fez... Hoje em dia, eles também não fazem mais preliminar. Eles jogam no segundo campo. Eu lembro que antes tinha rodada dupla. Exatamente. Hoje em dia já não tem, porque os campos não aguentam. E eles são ruins. E com tanta tecnologia, não aguentam. Não, exatamente. E antes aguentavam. Não, antes os campos eram ruins e a turma aceitava. Você jogava, por exemplo, em Portugal, quem acompanhava, tinha uma rádio que fazia Jogos de Portugal, lembra? Direto, não sei se era rádio do Pico, rádio do que era. Era todo domingo de manhã e transmitia. Não, era uma equipe, eles transmitiam, era a Rádio de Guarulhos. Boa Nova de Guarulhos, eles transmitiam, eles transmitiam. E eles conversavam que lá... Rodada com chuva, seria difícil fazer uma prática. Era a rádio do campo. De ser garoto e ouvir essa rádio, ouvir os Jogos de Portugal, e eles comentavam que lá eles não falavam que o campo era careca. A gente não falava quando o campo estava sem grama. Lá lá o gramado é relva. Não, eles falavam que o campo é pelado. É igual o nosso bobo do Sabuó. Então você vê, eles jogavam nesse tipo de campo. Você vê os jogos do Canal 100 agora na televisão, você não vê a bola deslizar, você vê ela quicando assim. Mesmo no Maracanã, no Murumbi, no Pacambu. Não, não nascia. Hoje em dia acabou. Os caras não jogam nisso. Onde o goleiro jogava, não nascia grama. Isso, não nascia grama. Hoje acabou. Acabou. Então realmente não dá para você ter campeonato de aspirantes jogando, fazendo preliminar. Ah, mas daria, né? É jogado, acho que não dá mesmo. Tem que conservar o campo. Teatro, o futebol é um espetáculo. Ah, precisa avisar então. E o teatro, exato. Então precisa avisar esse campeonato brasileiro. Exatamente, exatamente. A gente veio em São Paulo. Ontem foi um espetáculo. Não, exato. Não, ontem foi um jogo que teve só um bom jogador em campo. Pato. O goleiro. Ah, pensei que fosse o Pato que fez o gol. O único pessoa que jogou bem. Ah, o Cruzeiro. Não, não, não. O Cruzeiro tem ganho uns quatro. Se empatou porque jogou mal também. O único pessoa que jogou bem foi o goleiro de São Paulo. O resto é uma porcaria. Inclusive do Cruzeiro, porque perderam um gol que... Eu dei uma dormida aos dez. Eu vou dizer uma coisa para você. O Pato fez o gol. Até o VAR foi ruim. Até o VAR foi ruim. De qualquer forma, eu acho que tem que ser assim. Agora você veja bem como que ficou aqui. O nosso campeonato de aspirante, o campeão se negou de jogar. Você sabe que tem um aspirante, sabia que tem ou não? O último campeão foi São Paulo. Ele não vai disputar esse ano porque tive muito prejuízo. Então você não põe o time em campo. Por que eu vou pôr o time? O São Paulo que foi campeão teve prejuízo. Imagina os outros. Ele falou, não vou disputar, não sou obrigado. Não vou disputar. Acabou. Então é uma pena. Mas antes existia. Então se fazia muito teste, lembra? Tem que fazer teste. Porque não existia. E aqui em São Roca era assim. Não existia campeonato infantil, mirim. Às vezes eles prometiam. Vamos fazer um campeonato. Todo mundo corria, fazia teste, arrumava. O campeonato normalmente não saía. Mas existia. Então num desses aí, eu lembro que eu fui, que o Paulita estava e que houve esse comentário que foi perto de mim. Mas ele disse que não é, não é, mas paciência. Como é que eu vou discutir um negócio? Eu estava brigando com os fios aqui. Bonita, bonita a sua chiqueira. Deixa eu passar aqui, passar as informações. Vamos mandando mensagem que o Vanderlei Ferreira, que é o filho do, que eu falei, irmão do Landica, do Walter, o pai dele, que era o Balin. Balin. É o seguinte, Dom Bigode Pizzaria, comi uma pizza com borda de vulcão, sexta-feira à noite, meu amigo, lá no final da Avenida José Henrique da Costa, maravilha. Aliás, eu quero aproveitar e falar o seguinte, a Rua José Henrique da Costa, que começa ali na Avenida Bandeirantes, tem três tempos. Olha, ela começa ali na Bandeirantes, corta ali onde foi o nosso campinho de futebol, aí ela tem a subida, que é ali onde eu morei, né? E depois você tem a parte em frente do grupo, depois você tem uma outra parte ali que vai terminar lá na 3 de maio. É lá onde eu moro o Pulita, entendeu? Minha mãe mora lá também. E aí, no final, porque uns 15 dias, né? Aliás, está sempre nos acompanhando a Dona Vera Biasse, o bairro do Cambará ficou uns 4, 5 dias sem água. Acho que ficou quinta, sexta, sábado. O Pulita estava revoltado, estava tomando banho na casa do Cebalaia. Quando estava feia. A Dona Vera estava desesperada lá. E aí, a Sabesp não achava onde estava o problema. E teve que fazer algumas perfurações. Ali na Jorge Velho, na Bandeirantes, ali na Anhanguera, na 3 de maio. A José Henrique da Costa teve que furar em vários lugares ali, entendeu? E ficou uma... Como falou o Guto Iça, daquele projeto do Uber, que teve 19 emendas. Não era um projeto ruim, era um projeto muito ruim. E a José Henrique da Costa, ela não está ruim. Ela está muito ruim. Está cheio de buraco. Então, agora, que já fez ali... Normalizou, né? E tem um convênio da Prefeitura com uma empresa. Porque é o seguinte, antes, a Sabesp tinha uma empresa para fechar buraco. Então, a Sabesp ia lá, fecha o buraco. Mas, para terminar o serviço, tinha uma empresa da Sabesp que ia lá e fazia. Porque aconteceu o seguinte, tem dois buracos na rua. Buraco 1 e buraco 2. A Prefeitura ia lá e fechava um buraco. E ficava um buraco aberto. Aí o morador falava, pô, por que a Prefeitura veio aqui na rua e fechou um buraco e deixou outro aberto? Não, é que esse buraco não é buraco que compete... Não é o buraco do Cláudio Góes. Não é um buraco da Prefeitura. É o buraco da Sabesp. O Cláudio não pode mexer nesse buraco, esse buraco não é dele. É buraco da Sabesp. E ficava aquilo. Aí foi feita uma parceria que a Sabesp paga para a Prefeitura. Então é a Prefeitura que vai hoje lá e fecha o buraco dela e fecha o buraco da Sabesp. Só que o Itelvino Nogueira... O Itelvino vem amanhã aqui no programa. O Itelvino, quando foi ter a votação desse projeto, ele falou assim, depois vão falar que eu sou chato. Mas ele falou, a Prefeitura não dá conta dos buracos dela. E ainda, tudo bem que vai ganhar para fechar esses buracos, mas não vai dar certo. E a gente está vendo que está cheio de buraco na cidade. Lá na José Henrique da Costa, está horrível. Tem buraco para caramba. Parece que vai ter uma prova de rali, inclusive, lá. Está feia a coisa lá, cara. Tem buraco para caramba, né, José Fernão? Tem, tem bastante. Tem bastante na cidade. E quando você comentou esse fato aí dessa Sabesp lá no bairro, eu saio andar ali pela Sônia e nós passamos naquela região. Eu falei, olha, essa Sabesp está procurando ainda o lugar que está com vazamento. E o buraco está aberto ainda. Isso me fez lembrar uma passagem no tempo que Zito era prefeito e Rios vice. E a Rua São Paulo ficou mais ou menos um pouquinho pior até que a José Henrique da Costa. E a gente ia até o bar do Nelson, ia com o Rios e tal, tomar um aperitivo lá. E o Orestes Lombardi sempre chegava para a gente, para o Rios, para mim, né? Falava assim, você veio pela Rua São Paulo? Vem, 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 Orestes. Vem por quê? Ele falou, bem feito. É horrível. Mas daí o Rios tentava explicar que às vezes a licitação demorava. Que licitação? Vocês são muito mole e tal. Mas é isso daí. O Edirão Sumaceto falou o seguinte, agora tem caminhão, trator, só falta boa vontade. Eu estava vindo para cá, estava acompanhando a sessão do Legislativo São Roquense. O Itaú Vino Nogueira estava lá na tribuna e estava falando, ó, estava aprovando um projeto para comprar a bica corrida lá. Então é isso daí, uma coisa que está faltando. É recurso orçamentário, né? Recurso orçamentário, comprar a bica corrida e tal. Vamos ver lá. Fazer remanejamento. Remanejamento e tal. Maria Helena Ferreira Grande está assistindo, minha sogra. Aliás, minha sogra está assistindo ao programa. Dona Maria Helena Ferreira Grande, a senhora está preocupada em pegar o navio, porque no dia 5 de janeiro nós vamos pegar o navio e nós vamos até a Argentina. E a minha sogra vai junto. E ela está preocupada, Zé Fernando, porque vai sair do mar e vai entrar lá no Rio da Prada. E falou que dá uma balançadinha. É, é chatinho. Você está com o vídeo do navio aí? Mas é rapidinho. Ele vai pôr o vídeo do navio. Dá uma balançadinha. O dia que você falou que dá uma balançadinha, ela ficou um pouquinho preocupada. Ela viu o vídeo aí? Ela já viu esse vídeo? Já viu. Então ela ficou um pouquinho preocupada. Mas não tem, não tem problema. Dá para jogar sinuca. Dá. Tranquilo, tranquilo. Não fique... Não tem. Agora, o que aconteceu? Você que é um experiente, você já é um... Você é chamado de Simba. 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 Ou Marujo. O Marujo. O Marujo. O Marujo. É... E aliás, é o seguinte, o mar... O mar calmo nunca fez bons marinheiros. Não, não. O mar é volto. É. E ontem eu recebi essa imagem aqui desse navio chegando lá em Veneza. Veneza. Porto de Veneza. Você conhece esse porto, né, Zé Fernando? Conheço. Essa imagem do navio chegando lá, que o capitão falou que jogou duas âncoras... Duas âncoras e não conseguiu parar. E não parou. Não é que não parou. Ele não diminuiu o suficiente. Então, mas... E parar, ele não para mesmo só com âncoras. Então, mas é... Você que é um experiente, isso daí... Aconteceu. Quatro, cinco pessoas ficaram machucadas, sabe? Mas, Zé Fernando, você que já esteve lá, você vai analisar para a gente essa cena. Dá para jogar espulhetinha? Ó, esse navio... É... Olha lá. Olha lá. O que aconteceu ontem. Olha o tamanho do navio. Não, dá. Seria desesperador, meu senhor. Eu estou aí, eu estou com esses caras correndo também. Ele é desesperador. Porque se ele vem forte, ele passa por cima disso tudo. Mas ele estava já com um certo controle. Olha, tanto que a outra embarcação que está do lado, ele empurra. Ele empurra a outra... Empurra porque ele passa por cima mesmo, né? E se ele vem forte, ele arrebenta tudo mesmo. Mas ele já tinha um certo controle quando... E ele não arregaçou ali. Ah, mas depois chega bem... O pavimento, né? É, ele vem e ele estragou um pouquinho. Foi arraspando. É, ele conseguiu tirar. Ah, eles deram lá a explicação técnica, que eu realmente não entendo. Então, porque ali estão falando que não querem... Por exemplo, é igual São Roque. Fala, a gente não quer tráfico de caminhão pesado. É. E esse daí é um super caminhão. Não, super. Não, é... Olha, eu vou dizer para você. Quando você está chegando em Veneza, eles têm uma marcação no mar que é para você pegar o canal certinho. E realmente as embarcações... Ele não está destruindo, né? Ele está só raspando. É, mas ele arrebenta bem o navio. O navio, depois, quando você vai ver a parte da frente, ele está bem danificado. Esse? Esse é o navio, exato. Da MSC. Na outra embarcação... Na outra embarcação, a gente empurrou. Na outra embarcação, a gente empurrou. Ela bateu. Está batida, tal. É como você empurrar um carro, né? É. Sem estar com o breque de mão puxado. Mas... Que é muito grande, né, Zé? Exatamente. Tem quatro mil pessoas lá, não tem? Esse aí não é desse tamanho. O orquestra, ele é um pouco menor. Não, esse é o ópera. É ópera, isso. Não é orquestra, é ópera. Ele é um pouquinho menor que os outros. Não, ele foi um problema mecânico que teve. E ele, acredito, que não conseguia fazer direitinho. Eles detectaram antes, avisaram o porto. Tinha uma certa segurança ali. Já tinham avisado. Mas o problema é esse. Realmente, ele anda, ele é sinalizado, ele é marcado. Você tem que pegar o canal certinho para você entrar. E realmente... É bem estreito ali o canal. É. Mas ele para ali, Zé Fernando? Para, para direitinho. Para direitinho. Ele para ali. E não entra ali em Veneza. E para Veneza ali, de navio, fui três vezes já. Fui três vezes. É um Marco Polo, Zé. É um Marco Polo, exatamente. Você é um Marco Polo. Não o atual Marco Polo. Não, não, não. O nosso atual Marco Polo não pode viajar, né? Não, não. Aquele Marco Polo lá antigo. Aquele que podia viajar. Aquele que foi para a China, lá, que trouxe o macarrão. Esse atual Marco Polo. Que trouxe o macarrão. Põe de novo a espoleta na vez chegando. Então ali é só para a gente. Mas aí ele já vem assim. Porque na verdade, eles param na frente e depois... Aí a outra não tinha o que fazer, né? A outra estava estacionada. O que estava parado ali. A Zé, sabe, ele faz isso... A outra começa. A correria. Tem gente chorando. Aí eu vi vídeo que a gente joga. É, eu escutei o pessoal gritando. É. Então é... Não faz nada. Que ele não faz esse tipo de coisa. Tem inglês falando, tem italiano falando, tem espanhol falando. Tem muito palavrão, muita coisa aí que eles... Como o vídeo não é editado, ele vai abrindo. Ele está afastando a outra. E a próxima vez que alguém for filmar o navio chegando, filma deitado. É. A melhor filmar o deitado que pegar o melhor. Mas essa parte ali, a parte que dá para o outro navio, que arrebentou bastante. E as vítimas são desse navio menor ali, dessa embarcação menor. É, quatro pessoas, mas não é nada. É um raspou o braço, outro quebrou um dente. É coisinha simples que aconteceu com ele. Não é nada grave. A turma estava esperando já isso aí. Então, tranquilo, né? É o que acontece. É uma eventualidade. É, é... Se... O que eu cheguei... Não, mas é verdade. O que aconteceu? Bati a boca e quebrei o dente. Então, esse experimento que teve aí. Na verdade, ele chega um... Ele chega um... O porto está aqui assim, ó. Eles vêm aqui. Então, peraí, peraí. Mostra o Zé Fernando aqui, que ele está fazendo... Mostra aqui. Câmera do Zé Fernando, que ele vai mostrar como que o navio chega no porto. O motor faz esse tipo de aproximação, assim. Ele não vem assim. Ele vem até o local, ele para, aí as hélices mudam. Ele faz isso aqui. As hélices do motor. Eles vêm aqui, eles emparelham, tá? O porto é... O porto é microfone, tá? Eles emparelham e aí eles fazem isso aqui. Entendeu? Ah, depois vem de lado. Ele não vem vindo assim, ó. Ele vem até um certo... Ele para aqui, parou aqui, aí ele faz isso aqui. Ah, tá. Aí para sair, ele faz o contrário, vira, porque a frente está do lado contrário. Aí ele vira e vai embora. Vai embora. O Roque Roberto também está disponível. Um vídeo de cabine do comando do navio MSC. Ah, que legal. Esse eu não vi. Esse eu não vi ainda. Deve ser muito legal. Acaba chamando a atenção, né? Porque é um... Eu vou descobrir. Vou descobrir. Vou acessar depois. Fica tranquilo aí, viu, Dona Maria? Não, tranquilo. Fica tranquilo aí. Nós vamos nessa aí. Esses acidentes, acidente no mar não é tão grande assim quanto é as ruas de São Roque, por exemplo. Não é tão grande quanto as ruas de São Roque. O maior índice de acidentes é em automóvel. Não é nem em avião, é em automóvel. É, automóvel. É, é o maior índice de acidentes. Bom, deixa eu aproveitar e falar o seguinte. Obrigado a você que está acompanhando. O Departamento de Saúde da Prefeitura de São Roque liberou hoje a vacinação para o público em geral. Vacinação contra a gripe. Porque estava restrito a um público, por exemplo, aos idosos, mais de 60 anos. Os meus companheiros foram lá. Todos que recentemente completaram 60 anos, né? Professores e mulheres que deram à luz recentemente. O Zé Fernando tomou duas, porque ele é professor. Isso. Completou recentemente. Completei recentemente 60 anos. Crianças, idosos. Você deu à luz recentemente. Tem dia que eu fico nervoso. Parece que deu à luz. Gestantes e tal. E hoje foi liberado para o público em geral. E eu passei 7 e 15 da manhã. Tinha fila da Praça da República. Estava chegando ali na Marginal. E eu liguei para a Luzia Mirim. Ela que é chefe da Vigilância Epidemiológica. Falei, Luzia, como é que está? Ainda tem vacina? E ela me informou que não. Não tem mais vacina ali na Praça da República. Ela está fazendo um levantamento dos postos. Mas ela acredita que já fechou. Então, amanhã ela já vai passar um balanço. Mas ela acredita, vai fechar as contas, que mais de perto de 2 mil vacinas contra a gripe foram aplicadas hoje em São Roque. Então, zerou o estoque. Eu acho que... Foi realmente uma... Foi em função... Do nosso programa, claro. Também, também. Então, três. O nosso programa... O nosso não estava na lista? Porra. Tudo bem. Põe o nosso programa. Se vocês não valorizam... A questão é econômica... Eu vou dar uma de Claudio Góes. Se você, que é da base do nosso partido, não valoriza o nosso... Eu estou despeçado. Eu estou despeçado. Eu vou tomar café frio aqui. Como eu diria a Niltinho Bastos. Eu vou tomar café frio. O fator econômico pesa para chuchu... 150 reais. Ela custa caro, né? 150. E um segundo fator importante, eu creio que foi dado um bastante destaque para o falecimento do João Gambiarra. João Gambiarra, que foi de uma... Em função de ter contraído a gripe H1N1, que foi abordada aqui no programa, pela Daniela, pela Luzia. E, realmente, isso deixou todo mundo preocupado, creio eu, que isso foi um fator que levou tanta gente, porque a notícia da morte dele, por essa causa... E ele, uma pessoa de 49... 49, 49... Fora... 49. 49. É 49. Fora do grupo de risco ainda, entendeu? Então, todo mundo ficou alarmado, porque ela pode também pegar pessoas com menos idade fora das outras categorias, crianças, gestantes, tudo isso aí. Então, você vê que não é uma coisa que pode dizer, ah, não, não dá em mim, não dá em mim. Tem que tomar o cuidado e se vacinar mesmo. Tá, é isso aí. Então, está dado o recado que acabou a vacina lá no Centro de Saúde e foi realmente muita gente já procurando nessa segunda-feira. Deixa eu falar outra coisa aqui. Tem um vídeo que o Cláudio Góes postou. Nós falamos no sábado, não nesse sábado, no outro sábado, eu coloquei uma foto, porque trocaram a iluminação lá da Avenida Bandeirantes, a iluminação antiga, já era de mercúrio. Quando eles trocaram a lâmpada normal pela de mercúrio, falaram, olha, agora tem iluminação de mercúrio. Era um sucesso, né? Aí, quando saiu a de mercúrio, agora é LED. E lá na Avenida Bandeirantes, cada poste tinha duas luminárias. E agora, temos apenas uma luminária. Então, veja bem, a luminária de LED, uma substitui duas. E ainda um preço melhor. E o que eles vão fazer com aquelas luminárias antigas duas? Vão levar para os bairros. E o prefeito Cláudio Góes, ele esteve lá na última quarta-feira, na feira, eu autorizei o Cláudio Góes a ir lá na rua de casa, né? Ah, é? É, o prefeito... Sem pagar pedágio? Sem pagar pedágio. Ele falou, posso ir na rua da sua casa? Mas, claro, Cláudio Góes. Vou levar o Niltinho. Mas, claro, Cláudio Góes. E porque tinha iluminação? Claro, claro. E aí, o Cláudio Góes, sério, ele fez um vídeo... Não é por causa da operadora, né? Não, não. Falando da iluminação. E aí, algumas pessoas criticaram. Porque, dizendo que iluminação pública é uma coisa muito pequena para se fazer ouvir. Vamos colocar o vídeo do Cláudio Góes lá na feira. O vídeo, acho que tem uns quatro minutos, né? Meu Deus! Não, então, cinco minutos. Vamos colocar uma parte só. O Aldrigo, assessor de imprensa, estava tomando conta da Câmara e ele vai falar. Pode falar, Cláudio. Está pronto. Pode ir. Olá, São Roque. Estamos aqui nesta quarta-feira, 29 de maio, com o nosso amigo Niltinho, vereador de nossa São Roque, junto comigo, junto com o Executivo, que tem se esforçado muito para a São Roque se desenvolver. Estamos aqui dando uma avaliada, né? Uma conferida na iluminação, nessa nova iluminação aqui do centro. São 350 novas lâmpadas nesse primeiro momento com o InLED, que é uma modernização da iluminação pública de São Roque. Então, felizes porque o resultado aqui já é visível, que é mais claridade e essa economia que está sendo gerada, né? Segundo os primeiros números do Niltinho, são mais de 50% de economia nesse tipo de iluminação, comparando com o que existia. E também, logicamente, a expansão que isso vai originar, né? As lâmpadas, as luminárias antigas sendo retiradas daqui e a gente fazendo a expansão nos bairros, em áreas onde há muito tempo não há expansão. Eu digo, acho que há mais de alguns bons anos aí, né, Niltinho? Vários mandatos. Eu não sei desenvolver isso aí, né? É. Muito importante, né? Então é isso, Niltinho. Queria compartilhar com você essa alegria, mas em mais um momento de coisa boa aparecendo aqui na nossa cidade. É, o que é só completar, né, dizendo, a gente deu uma volta aqui na feira, conversamos com as pessoas, né, e você percebe, a olho nu, né, essa mudança, né? Parece que está dia aqui na cidade, né? No início do nosso mandato, a gente falava muito sobre isso, né? A gente, a Marginal, que estava com aquele problema grave, trouxemos umas empresas, as empresas começaram a falar com a gente sobre leves, encampamos juntos essa luta, né? E eu acho, assim, que a parceria entre executivo e legislativo, né, nos dois anos em que fui presidente, procuramos dar celeridade a todos os projetos e tudo mais, a colheita está vindo agora, nós estamos vivendo aquilo que a gente plantou, começando a aparecer. É, a gente, na verdade, fica na expectativa de cada dia melhor, né? Mas a gente precisa de todos juntos, pensando na mesma direção. Então só tem mesmo, sempre agradeço a você e aqui em público, agradeço a todos os geradores que compartilham desses momentos de dificuldade, de decisões importantes que a gente tem que ter, né, diante de tantos problemas que a gente também encontrou e encontra. Porque o país ainda está em crise, ainda muito profunda, muitas dificuldades na política em todos os campos. Todas as cidades, né? Muitas cidades. Exatamente, e a gente aqui, praticamente, numa São Roque, que tem a vida boa, que tem ainda uma linha coerente, com muita seriedade. Então, vocês participando, isso é muito importante aí, juntos, agora com essa iluminação, mais luzes aí para o nosso governo. Trazendo segurança para a população, muito importante. O pessoal que estava caminhando, caminha aqui hoje, né? Cheguei um pouquinho antes de você, o pessoal caminhando, eu perguntava, o pessoal falava muito legal, né? Não precisamos mais ter, sei lá, 5 horas da tarde sair para voltar ainda a dia para casa, né? Dá para a gente estar caminhando para o esportista, muito, muito legal. A própria, aproveito o espaço para falar do Largo dos Mendes, que aquela remodelação também, ela está gerando cerca de 60%, 60%, 65% de economia. Por exemplo, eu tenho números que contam que aquela região da praça, ela tem a medição separada, né? E ela marcava, ela anotava cerca de 4.500 a 4.800 reais por mês de custo. Hoje, a gente está para baixo de 2.000, 1.700, 1.600 reais por mês, a mesma, maior ainda, né? Mais luz, mais claridade, com economia de cerca de 60%, 65%. Então, a gente fica feliz com tudo isso, nessa parte, a gente está evoluindo bastante e fazendo muito trabalho aqui. E agora a gente vai completar nossa feira, né, Niltinho? Eu não sei se ele vai completar, por enquanto, só eu que gastei aqui na feira, né? Ele ficou passeando comigo e vi você pôr a mão no bolso até agora, né? Bom, aí você me força a dizer que é você que está carregando a minha sacolinha. Foi eu que comprei até agora e o Niltinho está carregando a minha sacolinha. Muito obrigado, Niltinho. Obrigado a vocês, parabéns por voltar a viagem lá. É um passo muito importante aqui na cidade. Eu quero agradecer a todos. Sem nominar agora os vereadores, mas para a gente não correr o risco de alguma falha. Mas a gente está aqui agradecendo a todos os vereadores que nos apoiam aí e apoiar a cidade de São Paulo. Um abraço. Obrigado, Claudio. Obrigado. Obrigado a todos. Está aí, está aí. O prefeito Claudio Góes com o Niltinho. No fim, não sei se aceleraram uma moto ou se ligaram a máquina do Calduricana lá. Só dá um retorninho para mim aqui, Espoletinha. Só dá um retorninho. Então, é o seguinte, por que a gente colocou o Claudio Góes falando de iluminação? Aí teve gente falando o seguinte, é muito pouco falar de iluminação. Olha, é muito pouco quando o prefeito fala que fechou um buraco. É muito pouco quando o prefeito fala de uma roçada. Fazer roçada, arrumar buraco da cidade, é zeladoria. Deixa eu começar com o emotivo Zé Fernando Rabiquin. Depois eu vou para o técnico. Zé Fernando, quando o prefeito fala, teve críticas para o Claudio. Falar que trocou iluminação. E aí vão falar, e os bairros? O que você acha quando o prefeito fala de uma iluminação? Deve fazer vídeo, deve mostrar? Eu acredito que fazer vídeo, essas coisas virou normal, né? Nós tivemos um presidente eleito com vídeo. É normal quando ele não fala. Só que nesse caso, eu não vou falar do vídeo, vou falar nesse caso, que se você economiza de 60% a 65%, então teria que ser um esforço do país inteiro. E não tirar dinheiro de aposentado. Aí você tem um desconto. Nós estávamos falando aqui em torno que São Roque deve gastar em torno de 200 mil por mês. Não tem o número exato. Nós não temos ideia. Mas entre 100 e 200, 4 mil o Lago dos Mendes, imagina o resto, todas as ruas, todas as escolas. Porque cada bico de luz sai em média de 30 a 40 reais por mês. Então, faça uma ideia. Então, vamos supor que seja 200 mil. Se você economizar 65%, veja quanto você economiza só na cidade de São Roque. Por ano, você asfalta um monte de rua aí com esse dinheiro. Então, eu acho que eu realmente fazer vídeo não é o meu caso. A pessoa quer criticar ou não é o problema de cada um. O que eu acho é que deveria... Se isso for verdade, imagine quantos economizariam são... Além de não ser agressivo, ela é menos agressiva ao meio ambiente. Que tem esse detalhe também. A luz de LED é bem menos agressiva ao meio ambiente. Esquenta menos a terra. Poluem menos. Poluem menos. Isso deveria ser um esforço. A União, o nosso governo que pega o dinheiro dos municípios, deveria estar fazendo um esforço junto com o estádio e os municípios para tocar todas as lâmpadas. Não só de um lugar. Se ele está fazendo elogio, eu acho que ele está certo. Se ele quer fazer vídeo, outros 500. Isso é outra coisa. Cada prefeito sabe aonde deve se manifestar. Porque ele fala assim, estou hoje aqui, arrumamos a rua tal. Aí o cara fala, prefeito, e a rua tal? A rua tal, a rua tal. Mas é que os buracos aparecem nas redes sociais, aparecem no mundo, aparecem no mundo real, mas são colocados nas redes sociais numa proporção muito maior do que se arruma. Exatamente. Se você realmente está tendo de 60% a 65% de economia, eu acho que não só os prefeitos, mas os prefeitos, os governadores e o presidente da República e todos os deputados, vereadores e senadores deveriam estar se esforçando para trocar todas as lâmpadas e não se esforçando para baixar salário de aposentado, para baixar isso, aquilo. Isso sim é um esforço. Que você está beneficiando a população, beneficiando o planeta. Isso é esforço. Então, eu acho que... Tem que fazer e tem que fazer o vídeo. Tem mais é que arrumar. Se só arrumou esse, Claudio, tomara que você consiga arrumar cada vez mais. A marginal está trocando. Estou torcendo para que ele arrume cada vez mais. Em 2016... Independente de política, viu? Tá. Independente de política. Em 2016, Campinas, pegando o exemplo, iniciou a troca de luminárias e as primeiras 700 luminárias com LED tiveram o mesmo benefício que se é obtido com o plantio de 380 árvores. É, aí. Tá vendo? Cada luminária dá dano praticamente de meia árvore. Isso. Então, vamos cobrar que o prefeito faça cada vez mais e não ficar com... Tem que aproveitar as coisas boas e falar faça de novo. Faça mais uma. Vá para os bairros e não ficar com... Sabe? Nhanhanhan é coisa de partidos. Time de futebol, viu? Nhanhanhan é coisa para futebol. É, Zé Balaí, usando uma palavra em latim, é Fiat Lux. Face a luz. Face a luz, né? Hoje eu falo Face, o cara acha que é o FaceBook. É, o Zé Balaí. Ele Face a luz, né? Em vez de Fiat Lux, fala-se Face Lux. É, Face, é. Fiat Lux. Faça-se a luz, né? É isso, né, Zé? Agora ele fala o início do mundo. É Vox Populi. Vox Populi, Vox Zé. Segunda Bíblia, né? É, Segunda Bíblia. É o nosso bíblico. Segunda Bíblia. E o que você acha? Há controvérsia. Você acha que o prefeito tem que falar, ó, tô trocando iluminação, tô fechando buraco, você acha que fala, ah, mas isso é zeladoria, eu tenho que limpar, manter limpo é a obrigação? Acho que tá certo, tem que fazer a divulgação. Eu só faço um reparo de que essa medida, por ter um alcance até ecológico, uma situação aí que você está em consonância com os anseios hoje do mundo moderno e tal, teria que ser melhor divulgada, eu acho, né? Teria que ter um espaço nas escolas, teria que ter um espaço publicitário com mais presença, né? Tudo bem, o prefeito fez a parte dele, foi até a feira noturna. Não, tá certo, ele fez o vídeo e foi no dia que tem movimento na feira. E vou perguntar, se em vez de nós criticarmos, a gente incentivar, não é melhor? Não, claro, eu acho que tem que fazer mais. Se fez nessa, vamos fazer mais, parabéns, agora tá sem outra. Eu acho que deve ter uma meta, essa meta deve ser apresentada, né? Por exemplo, a prefeitura pretende fazer a troca até o final deste ano, até o final do mandato, de tantas luminárias. Isso vai acarretar. Tanto é que nós aqui, por isso que eu falei, teria que ser mais explícito e didático ao apresentar essa novidade, essa troca das luminárias e falar para a população qual é o gasto que se tem hoje com iluminação, tanto dos próprios municipais quanto das ruas, e dizer o que significa isso em termos de economia. Ele citou como exemplo prático a questão do Largo dos Mendes, onde ele falou que gastava R$ 4.500 por mês por mês por ano, R$ 45.000,00, mais de R$ 50.000,00 por mês. Então, uma conta em separado, por isso ele apresentou esse número ali, que didaticamente ficou bastante interessante. É, bastante claro. Porque ele mostrou que de R$ 4.000,00 por mês vai cair para R$ 2.000,00. Menos de R$ 2,00,00, né? Então, você veja que é efetiva a economia, e você até pode, em contrapartida, falar onde você vai usar esse recurso. Exatamente, numa cidade que você gasta R$ 200.000,00 por mês, você vai economizar mais de R$ 130.000,00. Quer dizer, você vai economizar quase R$ 2.000,00. Mas você concorda que não foi apresentado? Não, não. Nós podemos estar dando um chute. Nós estamos chutando. Um chute. Nós achamos que é isso. Ou muito para cima, ou muito para baixo. Ou muito para baixo até. Mas o importante é que vai ocorrer uma economia efetiva no consumo. Isso é importante, é o que a prefeitura faz, e que faça em outros setores também. Forte, num gaste com supérfluo. Em São Paulo, acho que dá para fazer uma estação de metrô. Pois é. Então, isso deveria ser um esforço nacional. E não só... A questão da zeladoria, como o Vanderlei falou no início... Manter limpo é obrigação. Não, realmente é obrigação. Realmente, mas... É obrigação e você tem que ter, claro... Se o cara limpo, deixa ele que fale. Você tem que ter uma programação desse serviço de zeladoria ao longo do ano, porque... Então, eu tenho que limpar a rua. Tudo coisa que chove, cresce e tal. Parece que estão adubando. Uma vez, um prefeito de Mairinque, acho que foi o Binho, ele comentou com o Rodrigues. O Rodrigues, parece que a oposição não está colocando adubo no mato. Porque é tal de limpar e cresce com uma força. Será que não estão adubando o mato? Você acha que é a oposição adubo o mato? Pode ser. Que cresce muito, né? Se você tem uma programação, se você tem equipes, para esse tipo de zeladoria, não tem paulada. Porque a paulada vem quando você abandona um pouco, né? Então, aí parece que você não está dando bola para buraco, você não está dando bola para poda, capina. Por exemplo, aqui o Jair ficou... Jair Ribeiro. Jair Ribeiro, nosso presidente. Repórter do povo. Ficou, acho que, uns três programas ou quatro programas cobrando ali aquela questão do risco na Avenida Piracicaba, né? E com a Avenida Marmeleiro ali... E aí arrumaram. E depois, aí foi apelado a vereador, ele fez uma solicitação ao Júlio Mariano, e depois as fotos sempre... Júlio Mariano, o vereador que não deixa para o próximo ano. O que você achou? Boa, fala com ele lá. Júlio Mariano, o vereador que não deixa para o próximo ano. Então, você veja que, às vezes, chega ao ponto de colocar em risco até um cruzamento, uma passagem tão intensa de tráfego ali, de veículos, como é esse período aí. Outra coisa, eu acho que eu estou chegando à conclusão que você fazia uma roçada, né? Dá uma carpida, como a gente costuma falar, né? Dá uma carpida. Tapar buraco é igual brigar com o bêbado. Se você bate, é covardia, né? Covardia, se conserta. Se conserta, é isso daí. Na Band News, tem lá o buracômetro. Então, eles começaram, nos programas para cá, o barão lá dá nome para um buraco que ele passa lá faz... Aqui na rodovia Mário Covas, deram o nome dos vereadores. É, então. A Carla Bigato tem ela. Vou lá, eu passo lá, já dei nome para um determinado buraco. Quer dizer, assim vai. Quer dizer, é um período de chuva intenso. Tem mensagem aqui, desculpa você interromper, desculpa. Não, claro. O Mário... O Mário José Nogueira, o Mário Peta, nas ruas do Jardim Vilaça, alto, não cabe mais remendo. Seria bom algum vereador conseguir verba para recapiar o bairro do Jardim Vilaça. É, tem isso também, né? É. Vai com um pequeno buraco, pode comprometer depois... É, como diz o Zé Balaio, todo grande problema, um dia foi um pequeno buraco. Isso, o buraquinho, depois ele vai... É, todo pequeno buraco já foi... Vai solapando, ele vai solapando e destrói todo aquele... O Roque Roberto do Prato, que participa efetivamente... Ô, Roque, eu venho um dia participar com a gente aqui, cara. As cobranças de ausência de limpeza são corriqueiras nas redes sociais. Mas quando são feitas limpezas, tal, quando se mostram soluções nas redes, aí é obrigação. Então, se cobra e quando o prefeito faz, diz que não fez mais que obrigação. São dois pesos e duas medidas que ele coloca aqui. Na verdade, eu acho que se cobra porque é obrigação. É, gerir o dinheiro público é obrigação para você fazer benefício para o público. Mas, desde quem fez, divulgar... É que o pessoal cobra porque é obrigação. É obrigação qualquer coisa. Não fez mais que obrigação. Se você fizer uma boa linha, é obrigação do que ele vai fazer gol. Aí, quando você entra, vai, não fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação. O goleiro defendeu o pênalti, não fez nada mais que obrigação. O cara frangou, pisou na bola. Defendeu, não fez mais que obrigação. Exatamente. O Sérgio Pessolato, abraços amigos, bom programa. Bom, você falou da criançada, participação de criança, né? Eu sei que a gente teve um momento aí... Por que a gente falou de participação de criança? Eu estou meio ruim de memória. Não, eu falei de falar nas escolas. Nas escolas. Quero dizer o seguinte... A questão da troca das lâmpadas. Ah, a troca das lâmpadas, isso. Educação, isso daí, na prática de criança. Agora, eu lembrei. Isso acontece, eu quero agradecer. Hoje, eu fui lá falar com a Neide, lá no SESI, escola do SESI 400, que leva o nome do Sr. Gumercindo Góes, que é o avô do Cláudio Góes. E a gente tem uma escola maravilhosa lá, escola do SESI. Eu já fui em duas ou três oportunidades. Hoje, eu fui de novo lá. E eles estão fazendo um trabalho muito legal lá. Fizeram um trabalho sobre literatura. E o personagem desse ano foi o Ziraldo. E depois, a garotada fez um trabalho também. Dia 25 de maio foi o Dia da Indústria. E o SESI, a escola do SESI, é um serviço social da indústria. E é muito legal ver cartaz de criança, né? Eu acho muito legal. Aí, eu fui lá. A gente tinha lá cartazes do Ziraldo e o menino maluquinho disparado lá, né? E cartazes também do Dia da Indústria. E eu até pedi, posso fotografar? Então, eu fotografei cartazes. Eu acho muito legal. Tem a turma do Pererê também, que é maravilhoso. Pererê, é verdade. Então, coloque aí, o Espoletinha, algumas fotos de cartazes. Então, ó, Dia da Indústria. Então, o garoto lá que o pai trabalha da CBA. Então, eu falei, posso fotografar? Olha aí. É o Antônio Mirro lá em cima? É o Antônio Mirro. É a Companhia Brasileira de Alumínio. Ó, cartazes lá da escola do SESI. Ó, eu acho que seria uma coisa até legal. Você que é de uma escola aí, vocês fazem cartazes, 7 de setembro, aniversário da cidade. É muito legal. Olha isso aí, ó. Aí, o menino lá, acho que o pai ou a mãe trabalha na indústria e comércio de vela São Roque Limitado. E colocou fotos da fábrica de vela São Roque. Olha que legal. Dia da indústria lá. É a Yasmin. Quarto ano B. Olha aí. Os vendedores que vão lá no mercado, as velas que são produzidas lá. São Roque, comércio de velas São Roque Limitada. Então, olha que legal. A máquina de fazer vela. Foi legal, né? Muito bacana. Olha lá. Essa daí é uma outra empresa. É técnico em telefonia. O pai dele trabalha numa empresa e colocou a foto do pai dele lá no poste. Tá vendo? Tem o Merchant também. É, tem o Merchant também. Mas esse daí é um Merchant saudável, bonito. Saudável, claro. Olha, deixa eu ver lá. O papai é empresário. O orgulho do garoto. Olha lá. O que que é essa que é do Pikachu? Colocou lá Pikachu, IPTV. Olha lá. O pai dele acho que trabalha com tecnologia, empresário. E a mãe, técnico em química. Olha lá. E o menino colocou nesse cartaz do dia da indústria. O que que a Carbotex faz? É o nome da empresa que ela trabalha. Deve ser da região. Eu não conheço realmente essa empresa onde fica. Vamos ver aí outra coisa. Outra foto lá. Olha o trabalho da garotada. Olha lá. Contabilista. Aliás, o Espoleta Júnior, se consegue chegar ali onde está o símbolo do contador, que tem aquela asinha ali, nós temos aqui, se são contadores ou contabilistas? Contabilistas ou contabilistas. Vocês sabem explicar o símbolo do que significa lá? O que que significa aquela asa? Asas. Diligência, investigação, pesquisa, aplicação e zelo. O elmo, é um chapéu, né? O elmo, né? Pensamento elevado. O bastão significa poder do contabilista. A serpente, a serpente significa sabedoria. Vocês aprenderam tudo isso lá no curso de contador, né? Caiu na prova e vocês acertaram, né? Não, nesse dia eu não fui na aula. É, viu que legal? Eu errei só essa, tirei nove. Tirou nove, né? Roda outro cartaz, que legal. Olha lá, a mãe que quer contabilidade, tem a contabilidade em toda empresa. Olha lá, algum filho lá que o pai, a mãe trabalha na Hershey, do Brasil, colocou fotos, uma importante empresa que a gente tem aqui. Acho legal o trabalho da garotada para o dia da indústria, lá do SESI, olha lá, dia da indústria. Como que chama essa empresa? Condibras, a indústria onde minha mãe trabalha. Olha lá, é de condimentos, olha lá. Olha lá, alho, pimenta, orégano. Como que chama aquele ali? Cebola. Como que chama aquele tempero ali? Aquele segundo ali? Extração, não é aquele, esse eu não conheço. Cogumelo, curry, que nossa, deixa uma carne. Sal rosa, tá na moda. Coloral, para ficar vermelhinho, arroz, erva doce. Olha aí, páprica doce, canela pau. Olha aí, que legal. Então, uma indústria, até a menininha que fez o trabalho da quarta série ali. Roda lá. Então, o dia da indústria foi lembrado lá pelos alunos do SESI. Esse é o trabalho do Gabriel Henrique. Olha lá, Imagrafe. Legal, você vê mostrando as indústrias. Roda mais uma aí, olha lá. Olha lá, dia da indústria. Pegou essa empresa aí, olha. Acho que é TMTWT, falando que o pai dele trabalha lá como soldador. Olha que legal. Então, acho que é muito legal essa integração da criançada. Manda para você ter o telefone do Cebolinha, do Cebolinha, do Espoletinha. Olha aí, o Roque Roberto. Maurício de Sôdaro é Ziraldo. Não é Maurício de Sôdaro, é Ziraldo. Outra coisa, olha, dia da indústria. Você é da Latex São Roque. Latex São Roque, olha. O Espoletinha, vai no canto que pegar o nome do autor do trabalho ali, olha. Dia da indústria, eu gostei muito legal. Aqui embaixo, do lado esquerdo, você consegue chegar ali no nome do trabalho ali? É a Latex, né? É a Latex São Roque. E colocou os produtos da Latex São Roque. Eu falo Latex São Roque. Olha lá. Aluno Lincoln Oliver. Rodrigues de Souza, olha lá. Espera aí. César e 400. Legal. Olha os produtos da Latex São Roque. Então, olha que coisa bem legal. Vinícius César Prensa, que é presidente da DAISAM. Vinícius César Prensa. Olha que legal. As indústrias foram lembradas aí. Viu que legal? Tem mais foto aí? É a luva doméstica, cirúrgica. Luva, dia da indústria. Deixa eu ver aqui mais. Eu fiquei contente de ver esse cartaz e eu estarei na próxima semana dando uma palestra para a garotada lá, viu? Da segunda série, da quarta série, falando sobre jornalismo, viu? Muito bom. Vamos falar para a criançada lá. Dia da indústria, Hershey. O que é aqui de São Roque? Hershey's, né? Roda mais uma aí. Dia da indústria, indústria DSM, ração de boia. Meu pai trabalha lá. Olha, a menina colocou ali a Maria Júlia. Legal. Você vê isso daí mostrando as empresas da região. Tem mais aí, olha. A Estrada do Vinho, né? Deixa de ser uma indústria vinícola, né? E também uma indústria do turismo, né? Roda, roda. Aí tem mais uma foto e a última acho que tem é do São Roque Supermercados. Vou mandar para o pessoal do marketing lá. Mercado São Roque, né? Que também é comércio, mas tem lá uma verdadeira indústria alimentícia lá para fazer os produtos. E eles pegaram até uma foto dos fundadores. Olha como que foi legal o pessoal do marketing e do São Roque Supermercados ter divulgado. Roda, tem mais uma fotinha aí. Ter divulgado dos fundadores e tal, porque o menino colocou no cartaz. Acho que tem a última espuleta. Dá para rodar aí? Não tem mais nada? Ah, eu pensei que eu tinha mandado uma última foto. Então, você vê que legal. Muito bom. Falar das empresas. Ah, e não tem as fotos do Ziraldo agora aí? Ah, pega aí, pega aí. Depois a gente coloca as fotos do Ziraldo. E o Zé mandou uma foto. Acho que é aqui, ó. E o Roque do Prado falou que o cara da foto é o Danilo Rodrigues, que é o pai do menino. E o Oscar Verzola falou que o nome daquele tempero é o Estragão. Estragão, estraga tudo. Você põe um tempero. Como é que é o Estragão? Estragão que você pôs Estragão, ninguém come. Olha lá. E o Roque Roberto falando o seguinte. Eu não me tirei também. O Colégio São Roque fez, no final de maio, uma exposição contando um pouco da história de Murilo Silveira. Contou com fotos, materiais de uso do dentista, além de muitos quadros do artista. Diversas escolas públicas foram convidadas para visitar a exposição. Isso é muito legal. É legal. De fazer a garotada participar. Obrigado, Aneite, pelo convite. Obrigado ao pessoal lá do SES e as escolas que quiserem a nossa participação. A gente vai lá. Se quiser, eu levo o Zé para lá e eu levo o Zé Fernando também. Vamos levar uma outra oportunidade. Você fala de política, da importância de ser um vereador na cidade. Muito bom. Você fala de esportes, entendeu? E eu falo um pouquinho de rádio e tal. E, se precisar, viu? Câmera em mim, Espoletinha. Atenção, pessoal de escola. Se precisar, eu não canto, tá? Mas, se precisar, eu conto umas piadinhas, tá? Mas não, melhor... Mas por que vocês não deixam eu contar piadas? Por que é isso? Volta amanhã a pauta? Volta amanhã, volta a pauta. Então, eu quero agradecer o seguinte. Que foi feito um trabalho de escola no SES, o professor com os estudantes, pedindo para observar as diversas formas de vinculação de notícia, o que é uma notícia, o que é um editorial, o que é uma reportagem, entendeu? Então, eu vou estar participando lá. Então, o que é uma notícia, diálogo com o professor. Então, ele mostrou para mim a apostila aqui. Eu vou falar lá como que era o jornal, o que era uma revista, rádio. Ah, e quem mandou essa foto aí? Essa foto foi a Escola Maria Aparecida. Ganhou, ganhou. Ela foi convidada, eles fizeram uma coisa sobre ecologia, e os alunos fizeram esse trabalho. Fizeram esse trabalho ecológico, fizeram... Supermercado. Fizeram a baleia, ficou bonita essa baleia aí, hein? É ecologia. O que foi, Zé? Você deu uma aguinha? Não, não. É muita água a baleia aí. Ficou legal. Pintaram, é um mural isso daí? Exato. Um dos supermercados da cidade... Pode falar o mercado se tiver. Eu não me recordo agora. Fez, convidou e eles colocaram lá a baleia. Ah, foi pintado no mercado? Exatamente. Na parede lá no estacionamento do mercado. Ela está com uma carinha triste, a baleia. Ela engoliu toda aquela sujeira lá. Ah, então fecha a espulheta. Fecha a espulheta. Então está mostrando que a baleia está com todo aquele lixo, ela está com cara apreensiva, com vontade de ir ao banheiro e não consegue. Ela está com uma prisão de ventre. Olha a cara da baleia com dor de barriga, porque ela está com esse monte de porcaria aí, está vendo? A aguinha que ela está soltando é poluída. É, está poluída. Olha, monte de poluição foi um trabalho lá do pessoal da escola do Vila Nova. Qual o nome completo da escola que vocês conheciam a professora? Maria Aparecida. Ribeiro. Ribeiro, isso. Ribeiro, é isso aí. Olha aí, então mostrou legal. Foi legal. Então foi feito num supermercado isso daí? Isso, é um supermercado. Não sei como que eles ficaram sabendo, depois eu vou saber melhor. Olha, divulgar o trabalho da escola. Divulgar o trabalho da escola, é. Não, não, não. É mercado aqui do centro. Ah, é? Houve na escola, os alunos fizeram. E tem o nome da professora do canto ali, dá para mostrar a espulheta Júnior? Vamos lá, espulheta Júnior, mostra lá. Foi legal falar das coisas de escola, cara. Parece que está a professora ali. Não foi a professora aqui. Não, acho que foram os alunos ali. É, tem alguma coisa ali. Professora, eu não consigo... Ah, é a Fernanda Rilli, a esposa do Alexandre Veterinário. É isso. É o que é o da... É a Fernanda Rulli. Vigilância Sanitária. É, é a da Vigilância Sanitária. É a Fernanda, grande artista, profissional. É a Fernanda. Se vê? Conheço o artista. Conheço o artista. Se vê? Se vê, Zé Pará. Parabéns, parabéns aí. Parabéns. Está acompanhando. O Rafael Tanzi, vereador, está assistindo a gente. O Edson Mazzezé, como você viu a urgência de... Ah, eu não sei se teve a votação do projeto. Vê, Danielson? Foi aprovado já, hoje, uma empresa de tempero, estava para ser aprovado um terreno e ainda falou que estava aguardando uma certidão. Depois eu vou entrar com mais detalhes nesse projeto, tá, Edson? Eu realmente não acompanhei depois se teve a votação. Eu estava lá na expectativa que estava se aguardando uma certidão da empresa para a cessão de um terreno lá em Mailasque, um terreno de 20 mil metros. Eu estava vendo a documentação, Edson, eu não quero fazer nenhum comentário, porque eu estava vendo lá e tinha realmente uma extensa documentação, mas parece que estava faltando uma certidão. O Rafael Tanzi está acompanhando o programa, vereador. Isso, Rafael Tanzi, pode até mandar para a gente dizer se o projeto foi aprovado, porque hoje eu não consegui ver a pauta, realmente não abriu a pauta para mim hoje, mas eu vi que estava sendo discutido esse projeto e eu acho que estava faltando uma certidão. Agora, Edson, eu acho que é o seguinte, se estava faltando uma certidão. Eu vi que lá tinha uma série de documentos e, pelo que eu vi, a empresa está correta, tinha tudo lá direitinho e estava faltando uma certidão. Depois você pode até mandar para a gente se chegou isso daí, mas eu vi que tinha lá uma série de informações, de exigências e a empresa falando que ela vai abrir não sei quantos empregos, acho que direto, 80 empregos, 45 indiretos. Hoje é difícil você, não vamos chegar com uma empresa que vai gerar mil empregos. Então, é uma empresa de tempero, que é de São Paulo e está vindo para cá, ali na região de São João Novo, ali em Mailasque. Segundo Edson, aqui o CNPJ estava errado no requerimento, então precisamos ver se foi um erro de digitação, mas pelo que eu vi, Edson, a documentação, a empresa estava lá com toda a documentação, depois, gente, que eu acho que é importante que a gente possa acertar, se tiver alguma coisa errada, realmente tem que ver, corrige, como falou lá o Marquinhos Arruda, se tiver alguma coisa errada, direto e reto para o Ministério Público. Agora, se foi um erro de digitação, alguma coisa certa e a gente possa ter aí a empresa. Aí o Estrada propôs, já que são 20 mil metros, vamos dividir, mas aí o Marquinhos falaram, a divisão do terreno não é fácil, mas, de repente, para os próximos... Terreno ou é galpão? Um galpão, é um galpão, acho que pode ser uma área menor. É que ali tem alguns, mais lá, no caminho de São João Novo, já? É, não sei se não é o mesmo até da Fenaesc, não tenho certeza, preciso ver, eu não consegui abrir, mas está certo, Edson, obrigado por você ter feito o registro, por você estar atento, se tem alguma coisa errada, tem que ser corrigido, se está certo, bola para frente. Diga, Zé Fernando. Não, era do Didi Nelson, que estava se mandando atenção do CNPJ. Ah, tá, e tudo bem da escola, fechamos, falamos tudo? Bom, para fechar, gente, o programa está chegando ao fim aqui, obrigado a você que mandou tudo, alguém quer falar do Neymar? Que coisa, a gente tem que, na minha opinião... É, é lamentar, né, que isso tenha ocorrido. Temos que aguardar o que a justiça vai decidir, se tem coisa errada, tem que ser punido, não ver, é uma denúncia muito séria, quem está fazendo essa denúncia deve ter motivos fortes, deve estar fundamentado, e é uma pena que o Neymar, a gente tenha falado mais do Neymar, porque agrediu um torcedor, porque tomou um drible do menino lá no treino e não levou aquilo na esportiva, e agora vem essa denúncia extremamente pesada, séria, preocupante, tem que ser levado a fundo, e vamos ver o que a gente vai ter, mas que é uma coisa, olha, vamos, eu prefiro aguardar o que a gente vai ter a decisão, se está errado, tem que... É, se está errado, já que veio a público, tem uma pessoa que antigamente falava, a serpente se mata no ninho, e ela veio a público, agora eu acho que, por mais que ele seja inocente, ele vai custar caro para ele isso, e por mais que a vítima esteja forçando, não seja tão inocente, ela também vai sofrer as consequências, então é ruim. Um descuido muito grande, porque é um homem público, uma personalidade, é um exemplo para os jovens, isso machuca um pouco a imagem, machuca bastante a imagem dele, e também na troca de, nas conversas ali, demonstra que ele, em duas situações, pelo menos ele estava embriagado, quer dizer, já dando um exemplo ruim nesse aspecto, como um atleta próximo de uma grande competição, faz um, tem um deslize desse, e confessa, ah, estou bêbado, quer vinho e tal, sempre demonstrando que estou muito louco, quer dizer, isso tudo foi ele que postou, então, quer dizer, ele abriu para que mostrasse que ele foi talvez envolvido pela garota, e alguns cuidados ele tomou, para que não seja pego aí na legislação, ele não citou o nome da garota e as fotos estavam desfocadas, então tudo isso daí também para evitar um, se ele faz de uma coisa, cita o nome e divulga as fotos da pessoa com transparência, com qualidade, aí já dificultaria muito para ele, então alguém o orientou, para que ele não infringisse a legislação. Não precisava tudo isso, tudo isso é o seguinte, o Neymar está numa dessa, né? Não precisava. Olha, seja qual for, se, vamos dizer assim, a moça está agindo de má fé, então que se aprenda, e se ela não está agindo de má fé, que as moças prestem atenção no que vão fazer, e não se entregando pela internet por qualquer bobagem. Se está agindo de má fé, ela vai pagar as consequências dela, vai ficar complicado. Agora, se ela não estiver agindo de má fé, ela vai se prejudicar do mesmo jeito. Não, mas se ela teve agressão, que a justiça, que a gente tenha o caso esclarecido. Não, o caso tem que ser esclarecido e se doa quem doer. Um laudo médico de exames realizados no dia 21 de maio, pela mulher que acusa Neymar de estupro, aponta hematomas, problemas gástricos, perda de peso e sintomas de estresse pós-traumático. Os exames foram feitos seis dias depois do suposto encontro. O All Sport teve acesso ao documento que contém detalhes do tratamento e imagens que mostram hematomas grandes e escuros na região das nádegas e das pernas. E a reportagem do UOL checou a veracidade do documento com especialistas legais no assunto. O laudo ainda relata quadro de dor, perda de peso, ansiedade e problemas gástricos, pós-episódio de estresse emocional e hematomas provenientes de agressões nas regiões das nádegas e pernas. Imagens anexadas que não serão reproduzidas pela reportagem para preservar a mulher mostram grandes áreas roxas. Ela se queixou de tremor nos locais das agressões. É complicado mesmo. E outra coisa, outra informação que a CBF queria que o depoimento de Neymar fosse pós-Copa América, mas a informação que a gente tem, que vai ser nesta sexta-feira, por ele ter exibido as imagens. A situação preocupa a CBF que não descarta o afastamento e a Nike, que é um dos patrocinadores do Neymar, diz que estamos profundamente preocupados com essas acusações. Então é uma... Também paira sobre o Robinho, alguma situação semelhante. Então, postura demonstra que o caso é monitorado de perto pela Nike, mas também é uma repetição de como a marca tratou a suspeita semelhante envolvendo o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Robinho também está sob pena de ser preso. E na época do Cristiano Ronaldo, a Nike também se manifestou profundamente preocupada e que continuará monitorando a situação de perto. É, precisa realmente... E se realmente... É aquilo que eu falei, vai doer, a justiça vai dizer em quem vai doer. É difícil você falar, né? E é complicado isso. É difícil se ela está mostrando prova. Passou uma armação ou se realmente ele cometeu isso. Vai ser que a justiça vai ter que se agradecer. Tendo em vista até que ele fala que estava muito louco, estava bêbado naquele dia e tal, não sei o quê. Então, numa situação dessa onde a pessoa está fora do controle devido à ingestão de substâncias podem ser lícitas, ilícitas, sei lá, né? Então, aí é complicado. É uma pena. Vamos fechar. Vamos lá. Só para você ter uma ideia, saindo do futebol, o ano passado isso aconteceu. Tem uma série famosa da televisão fechada, do canal fechado. Pode falar o nome da série, se lembrar. É Eni, da Eni, que passa. É uma série? É uma série, no momento, é uma pessoa que orienta os advogados para se formar o tribunal, sabe? Ele dá assessoria a isso. É uma série que está tendo bastante sucesso no TV a cabo. Ele fazia uma outra série do NSI. Isso. Ele fazia essa série. E durante a gravação, ele faz algumas brincadeiras com uma atriz coadjuvante lá, Vares. Essa atriz trabalhou os dois primeiros anos da série. E ele fazia uma certa gozação e tal. Ela entrou como assédio. Só para você ter uma ideia, como a série é de grande sucesso e dá muito dinheiro, os produtores da série pagaram nove milhões de dólares para a moça retirar as acusações e ficar quietinha no canto dela. Nove milhões de dólares. Porque ela tinha tudo comprovado. Você falou em série, tem da House of Cards ou Kevin Spacey? E teve o caso do Kevin Spacey. Será que esse nem dinheiro compra? A última temporada, ele morreu na série. Ele acabou morrendo na série. Exatamente. Ele morreu na série e a série acabou. Foi uma porcaria a última temporada. Infelizmente, era uma série bacana. Olha só como estão os meus companheiros, que eu aprendo cada dia. Eles estão agora nas séries. Era uma série muito bacana de você assistir. Eu não sabia desse lado dele. Eu preciso começar a assistir séries. Então, ele também foi acusado de assédio. Ele também foi acusado de assédio. Ele assediava os meninos. E eu estou assistindo, vendo que a Maria da Paz vai encontrar hoje à noite lá com o Marco Palmeira. Mas está certo. Estou achando que essa novela está indo muito rápido. Já vão ver tudo lá na novela. Parece que vão esticar, porque está dando muito sucesso. Eu vi hoje. Eu li hoje sobre isso. Aliás, eu estava conversando outro dia. Amanhã, nós vamos falar da Santa Casa. Vamos falar da Santa Casa. O pessoal pergunta, por que esse pessoal quer tanto ficar na Santa Casa se não ganha nada lá? Da Irmandade, que tem esse questionamento. E até estava aqui o Durãs e falou assim, nossa, é que a gente se dedica. E tem tudo isso, esse trabalho voluntário. E até teve uma pessoa que falou para mim, nossa, está parecendo que lá na Santa Casa é o tipo da novela O Sétimo Guardião. Que deve ter uma fonte lá dentro. Deve ter alguma coisa assim, né? É que agora acabou O Sétimo Guardião. A gente está vendo lá que na Santa Casa está tendo uma disputa para ver quem é o dono do pedaço. Quem é a dona do pedaço. Se é a prefeitura ou se é a Irmandade, né? Está mais ou menos assim, não está? Mas depois a gente vai falar desse assunto. Só comparando, eu não sei, por exemplo, você quando torce para um time, você não admite que algumas coisas aconteçam. Você defende aquilo lá, mesmo que tenha alguma coisa errada e tal. Eu não ponho, por exemplo, muito em dúvida. Se ninguém ganha nada, por que quer ninguém? Eu não acho que é assim. Eu acho que tem um pouco de... Tem um trabalho. Trabalho, zelo, gostam, amam até, digamos assim, né? Aquilo que fazem e aquilo que defendem, né? É, só o detalhe o seguinte, o Zé Balaio, o prefeito Cláudio Góes, na sexta-feira... Prometo que eu encerro agora esse paletinho. É a terceira vez. Eu só preciso aqui... É quatro, é quatro, é mais uma. É, eu preciso aqui da senha. Informante número 38. Ah! O informante 38 mandou para mim decreto 9.030 de 31 de maio de 2019. O prefeito Cláudio Góes dispõe sobre a prorrogação do prazo de requisição administrativa da Irmandade. Considerando que no dia 3 de junho de 2019 vence o prazo de vigência da requisição administrativa, considerando justificativas apresentadas pelo processo tal, tal, artigo 1º. Decreta nos termos do artigo tal, 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 fica prorrogado o período de requisição administrativa da Santa Casa por mais seis meses. É, eu não... Que era-se esperado, né? O decreto tem um artigo lá que diz que as prorrogações podem ser sucessivas, não tem prazo. Então, é mais seis, mais seis, mais seis, mais seis. E aí, vamos ver se amanhã a gente fala do projeto lá que... Para ver como é que fica lá, se a Santa Casa se transformar numa OS, como é que vai ficar o Conselho? Se vai ter mais representantes da Casa, se vai ser um terço. Espero que amanhã a gente tenha aqui o Itelvino, o Niltinho Baixo, o Lumariano, porque eles teriam uma reunião hoje com o prefeito, com o jurídico, para arredondar essa questão que o projeto vai ser votado semana que vem. Só que, pela informação que eu recebi hoje, teve a reunião com o prefeito Cláudio Góes, mas eram tantos assuntos em pauta que não se chegou a essa questão da Santa Casa. E a coisa mais importante que essa. É, vários assuntos lá. Certo. Que, como esse, ainda tem a semana que vem, então não foi discutido. Mas vamos ver se amanhã a gente tem aqui o Itelvino, o Niltinho Baixo e o Júlio Mariano, para falar como é que está essa questão, que é um assunto extremamente importante. Eu quero que não tenha mais o raio lá na Santa Casa, tempo encoberto, que a gente tem o sol e o ar com eles, tá bom? Obrigado, Zé Fernando, a gente volta amanhã. Vem amanhã, né, Zé Fernando? Claro, amanhã tá aí. Zé Balai, também amanhã? Se Deus quiser, a polícia deixa. Hã? Se Deus quiser, a polícia deixa. Não, a polícia deixa. Não, tem uma brincadeirinha que eu tô, rapaz. Não, mas a polícia tá liberada. Tá deixando, né? Boa, tranquilo. Obrigado, um grande abraço, até amanhã. Boa noite. Obrigado.